O litoral norte gaúcho terá acercamento eletrônico nas rodovias para combater o roubo e monitorar irregularidades na documentação de veículos. Esta é uma das novidades da operação verão para todos que vai ser lançada amanhã em Capão da Canoa pelo governo estadual. São ações em 80 municípios do litoral gaúcho, onde nos meses do veraneio fica concentrado até um quarto de toda a população do estado. 15 secretarias e órgãos de governo transferem atividades para as praias. Nesta manhã, o vice-governador José Paulo Cairolli anunciou um projeto piloto, feito incomodado com uma empresa privada. É o monitoramento eletrônico em cinco rodovias estaduais, entre elas a ERS-030, a Rota do Sol e a Estrada do Mar, com sete pardais contendo identificadores de placa. Ele é próximo ao posto rodoviário e tem um sistema integrado dentro do nosso sistema do DETRAN, no caso DETRAN e da Secretaria da Fazenda quando for débito. E aí há um acionamento na polícia para a polícia ou interromper a chegada do veículo ou ir atrás desse veículo. O número de policiais na Operação Golfinho é o mesmo do ano passado, 3 mil, atendendo ao litoral norte, sul e balneários da Costa Doce. A gente tem a consciência que falta um policial, tanto que falta que o governador Sartori autorizou a contratação de 2 mil brigadianos, que estão em curso, que devem estar com eles já a partir de fevereiro, fazendo parte do grupo de brigadianos nativos. A Operação Verão também vai monitorar semanalmente com a FEPAM 87 pontos de balneabilidade. Vai ter ações de conscientização sobre a violência contra a mulher, estímulos aos artesãos, unidades do PROCON e serviços de acessibilidade para pessoas com deficiência. E neste verão, as autoridades querem tornar mais tranquilo o deslocamento dos argentinos nas estradas gaúchas, visando a diminuir o número de acidentes. Este é um dos objetivos da Operação Rodovida. A expectativa é que 2 milhões e meio de argentinos entrem no país pelas rodovias federais gaúchas. Um milhão a mais do que no ano passado. A Polícia Rodoviária Federal vai aumentar de 2 para 20 o número de policiais para trabalharem nas aduanas e cobrarem as multas dos estrangeiros. 10 motos que foram compradas para as Olimpíadas e 10 novas viaturas vão reforçar o patrulhamento. Tem razão do que aconteceu no ano passado, que a fronteira teve alguns argentinos que ficaram até 8 horas parados para poder ser liberados para entrar no país. E nos primeiros 50 quilômetros acabaram se acidentando e em uma semana morreram 3 argentinos. A quantidade e o horário e o tempo que eles desgastam lá na transição de passagem no setor aduaneiro, isso pode sim desencadear a pressa de chegar ao litoral. E aí o nosso trabalho de fiscalização da velocidade vai ter que ser mais intenso. Já na Freeway, o objetivo é reduzir o volume de ocorrências, como chamados médicos e de pane mecânica, que aumentaram em 25% este ano. Por isso a dica é revisar o carro antes de pegar a estrada. Avalie o seu veículo, condições de pneu, motor, superaquecimento, faça a revisão. A operação lançada hoje reúne seis órgãos ligados ao trânsito e abrange todas as rodovias. O objetivo é diminuir o número de acidentes e mortes nas estradas. De janeiro a novembro deste ano, 315 pessoas morreram só nas rodovias federais gaúchas. A vida não tira férias, né? Então a intensificação da fiscalização de trânsito, tanto da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, também o apoio de todos os efetivos dos municípios do DETRAN, no sentido de fiscalizar mais para mudar o comportamento.